Mano, eu tô com um sniper na batida Por isso, mano, que você nunca bate de frente Sinceramente, sabe que acabou com a sua vida Te acerto, cê não sabe de onde ver É assassino de Joe Kennedy Pois, eu faço o que você não faz Cê não é eu que cai Sabe que o card aqui, mano, é guerreiro Pois você não entende, não encaixa na base E aqui já fica no quadro, pois nunca foi um cristaleiro Sinceramente, mano, pra mim é incônia Cê vem pra roda, mano, aqui só pra passar vergonha Sinceramente, mano, sabe que é o que Begoia mesmo, mano, é você se autotitular um MC Teste em pé, quer dizer os gays E aí, Rufão, vai lá Demorou, demorou Aê Cê mata igual sniper, nessa aqui eu vou Se joga, minha mente gatilha Se entra na minha vida, eu te mato igual franca, atira dois Cê entende, nessa fita, na moral, é o seu futeco Hoje é o cara de tartaruga, volta pro casco e casco brinco Não importa, sabe, é carta na mesa, seu flat bugger, eu sou Jason E hoje na batalha arranca, tá com a cabeça Cê entende, sabe na moral, essa é a referência Eu faço rap de ser verdade, cê perde na evidência Então não importa, sabe na moral Eu faço um freestyle de verdade, sou seu maior obstáculo Cê quer me zoar na gastação Só que você fala a bosta e me desaparece, é o Reinaldo Cê é louco, e aí, e aí, terceiro, 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 terceiro Aê, aê, sua mente tá quieta, incomodada, feira o barulho, mitologia, eu sou essa E aí, cê não passa pelo submundo Cê entende essa visão e é jiu-juti Cê vai precisar que alguém até te ajude Mas cê sabe que na vida tem um só caminho Cê precisa de ajuda, eu me encaranto sozinho Essa que a verdade, sabe, nessa batida Cê perdeu e sei no MC, então volta pra garantir É mitologia que eu entendo Então já passou seu tempo, mano, pede ajuda pra todos Ei, sei que cê não entendeu É rima boa, mano, sabe que agora aqui cê se fudeu É rima boa, aqui eu tô fiquinho longe É sozinho, eu caia do meu mano Porque quem caminha junto vai longe Você que cê não entende na batida Por isso, mano, que eu acaso aqui com a sua vida Caminha longe, na moral, é papo de futuro Seu pé na longa, seu tempo aqui é culto Cê entende? Na moral, cê se clara, a mitologia representa E a nua vida, então representou a era Aqui, mano, a causa sua morte Nem é questão de futuro Eu vou e volto, eu entendo Você que agora cê não entendeu No futuro, no passado, mano E o seu talento não encontrei Cê não encontrou, na moral, cê se perde Porque fazendo rock e roll Eu pareço o Chuck Berry Se entende? Na moral, você não vai entender É pedir verdade, tem perdão, então vai se fuder Não é vai se fuder, mano Eu conceito, é o mesmo cara que fora da roda, mano Cobra o respeito Sabe, mano, é sem limite Sinceramente, fala agora e depois vem implorar um pinte Que porra de pinte Cê sabe, na moral, você atropelou pinte Essa que é verdade Cê sabe, cê é cruzão Atropelou pinte, foi atropelado e depois ficou no chão Só que você não entende na resposta Até porque, mano, sabe que aqui não tem um pinte Já que é testão de filme de terror Chegou o seu balão vermelho, mano Pode chamar o gato de hit A uma roupa é leito A uma roupa é leitura A uma roupa é leitura A cora é leitura A uma roupa é leitura Obrigado.